E depois do vexame do Santos e a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, a atitude do Marcos Leonardo depois da partida deixou uma dúvida da permanência do jogador para 2024. E sempre quando eu falo, sempre se eu entrar dentro do campo eu vou dar o meu melhor. Falei, conversei com o professor, com o Galo, com todo mundo, eu falei, cara, se eu pisar o pé dentro de campo é que eu vou dar o meu melhor. Então não foi diferente, sempre foi assim, eu sou homem pra caralho, então quando eu pisar eu vou dar o meu melhor, não só por mim, mas também pelos meus companheiros que eles merecem respeito. Música Música Tchau, tchau.